A sertaneja Henrique Juliano levou um baita tombo durante a Expo Moarama, no noroeste do estado. A jovem estava em uma estrutura metálica, tentando a melhor visão do palco. Não demorou muito e ela despencou do local. Em nota, a Sociedade Rural de Moarama disse que o local é usado para colocar as caixas de som e que no momento do ocorrido, o segurança atendia outra situação. A mulher não ficou ferida. Os motoristas de aplicativo estão sentindo na pele o aumento dos combustíveis. Para tentar compensar os custos, muitos deles estão trabalhando mais. Outros escolhendo as corridas e tem aqueles que já jogaram a toalha. Há pouco mais de um ano, quando decidiu trabalhar como motorista de aplicativo, Sérgio ainda conseguiu uma renda para complementar a aposentadoria. Mas com tantos aumentos seguidos no preço da gasolina, ele está quase pagando para trabalhar. Não está fácil porque subiu demais e não está compensando se pegar qualquer corrida. Everton começou na atividade há apenas dois meses, depois de perder o emprego. Ele mora em Sertanópolis e vem até Londrina, a 50 quilômetros de distância, para trabalhar. Ainda não sabe se vai conseguir se manter. Tem vezes que eu dormi dentro do carro para trabalhar no outro dia de manhã, quando a noite não compensa. Na semana passada, a Petrobras anunciou um reajuste de quase 19% na gasolina nas refinarias. Na maioria dos postos, o litro do combustível já passa dos R$ 7,00. Cada vez mais difícil para quem depende do veículo como seu ganha-pão. Todo mundo procurando outra alternativa, estão desistindo. Outra coisa que tem sido bastante comum é o cancelamento de corridas, toda vez que o motorista tem que rodar muito para chegar até onde está o passageiro. Isso porque o dinheiro só entra depois que o usuário embarca. Bom dia. Vamos lá. Com isso, quem precisa do serviço já tem sentido a dificuldade para conseguir transporte. Antigamente, você pediu Uber, era um minuto e ele estava na porta. Agora chega a demorar até 15, 20 minutos para você conseguir um carro te pegar. Realmente, a gente tem sentido na pele essa demora nos aplicativos, mas a gente também entende o lado dos motoristas que precisam fatorar e lucrar com esse serviço, né, Manu? A grande verdade é que a alta nos combustíveis acaba impactando em toda uma cadeia. A gente que é motorista sente e aí acaba influenciando também em todos os outros serviços, não só os motoristas de aplicativo, mas as entregas e tudo o restante. Registrando rapidinho a participação do Maurício Rogendorn e da Jodi Oliveira, lá de Cornélio Procópio, sempre ligados na gente.